Tenho o coração vazio, rir em mocinha da piscina, sabe a vida também A todo mundo do piscina, que é o lugar do meu bem Tenho o coração vazio, rir em mocinha da piscina, sabe a vida também Tu que andas pelo montão, tu que tanto já voou Tu que cantas passarinhos, alivia minha dor Tenho pena a Deus, diz por favor Tu que cantas passarinhos, alivia minha dor Tenho pena a Deus, diz por favor Tu que cantas passarinhos, alivia minha dor Sabia Morir